E Joinville, uma triste marca, né gente? Passou das 200 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Sobre esse assunto, a gente então agora volta a conversar com a Dani Lando, que tem mais detalhes pra gente ao vivo. Dani. Pois é, Sabrina, olha, Joinville acumula 207 mortes. Dessas, 10 foram registradas só ontem. E, segundo o secretário de Saúde, Jean Rodrigues, a cidade vive o seu pior momento quando se trata de enfrentamento da Covid-19. Enquanto o transporte público permanece suspenso, a cidade decidiu flexibilizar o horário de funcionamento de lanchonetes, bares e restaurantes. Que agora vai ser das 6 da manhã até as 10 horas da noite de segunda a sábado. Já os domingos serão das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. O secretário explicou que essas medidas foram tomadas com base em um estudo desenvolvido pela UFSC, que também está sendo adotado pelo governo do estado. A redução de horários estava gerando aglomeração de pessoas. E isso é tudo que Joinville não quer nesse momento. Ontem também começou a valer a aplicação da multa para quem foi testado positivo e está circulando pela cidade. Essa multa será de R$ 3.300. O balanço de quantas pessoas foram multadas será divulgado hoje, no fim do dia. Como que vai acontecer essa fiscalização? As agentes comunitárias de saúde, que já visitam as residências para aqueles doentes crônicos, elas vão colocar agora no questionário também a questão da Covid-19. Como que vai funcionar? A gente de saúde não vai entrar na residência. Ela vai chegar no portão, vai chamar a pessoa, vai pedir para ela responder algumas questões. Se essa pessoa que foi testada positiva não estiver em casa, essa informação vai parar na vigilância sanitária, que é responsável por dar um prazo para essa pessoa se defender. Se essa resposta não for justificável, então será gerado um boleto. Essa pessoa vai receber esse boleto da multa em casa para pagar R$ 3.300. Não é brincadeira, gente. Se você foi testado positivo, você precisa ficar em isolamento, você deve cumprir essa determinação para o seu bem e para a segurança de toda uma comunidade. Bom, essa questão agora, a gente fala também que esse decreto aí que foi baixado pelo governo municipal também proíbe a realização de jogos de futebol aqui na nossa cidade. A gente nem precisaria estar falando nisso, né? Uma situação tão crítica, mas então vale reforçar essa questão. Jogos de futebol estão proibidos aqui na nossa cidade. Esse final de semana, os fiscais receberam uma denúncia na zona oeste da cidade. Foram até lá e multaram um proprietário. Mesmo valor da multa, R$ 3.300. Se você ver alguma aglomeração, um jogo de futebol espontâneo, você pode denunciar pelo telefone 34815165.